Salve, salve, corejada! Vamos agora com mais um decabits e a gente vai assar. Salve, salve, coelhada! Estamos aí com mais um decabits e vamos comentar hoje, né? Vamos fazer um giro das notícias, até porque temos bastantes contratações. Essa foi uma semana que não foi exatamente tão positiva, já que teve uma derrota acachapante com o Fortaleza no meio de semana, mas pelo menos a diretoria se movimentou e anunciou a contratação de três atletas para o restante da temporada. E são eles, o meia Isaac, que pertence ao Grêmio e estava no Fortaleza, o ponta-barra atacante Fabrício Daniel, que estava no Minasol, e Orlando Berrio, o colombiano que estava no Flamengo como seu último clube. Então vamos falar um pouquinho do que esperar dessas três contratações. Antes de mais nada, lembre-se sempre de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações para vocês receberem sempre avisos de quando a gente tiver novos conteúdos e também dos nossos programas semanais. Domingo nós vamos fazer um comentando sobre a derrota para o Fortaleza e esperamos a vitória no Clássio contra o Atlético. Pois bem, falar um pouquinho desses três atletas. O primeiro anunciado foi o meia Isaac, ele que ainda é jovem, começou a carreira no Grêmio e lá chegou a ser utilizado tanto no meio campo como improvisado como centroavante. O desempenho dele no campeonato gaúcho até teve bastantes gols, né? Ele teve seis jogos, marcou três gols e deu uma assistência, né? Então não está de todo ruim. E no brasileiro ele chegou a ter 26 jogos também, só com três gols e três assistências. Para o meio campista não é ruim, só que ele vai lembrar que ele também foi usado centroavante algumas vezes. Mas eu acho uma contratação interessante, porque é um jogador promissor, ele teve certo destaque na base do Grêmio, era uma aposta por lá, acabou perdendo um pouco de espaço, né? Até pelos contratos do Grêmio e fácil, portanto, mais vasto. No Fortaleza ele foi elevado e acabou não sendo utilizado pelo Boivoda, né? E por isso está aí com a chance de jogar pelo América, né? Nessa temporada. Eu acho uma questão interessante, porque ele consegue entregar mais dinâmica ao meio campo do que o Marcelo Toscano, por exemplo. Eu penso, né? Que ele cairia com uma luva no lugar Toscano, uma vez que ele é mais dinâmico, é mais veloz, possivelmente recompõe um pouco melhor e finaliza um pouco melhor também, já que o Toscano não vem exatamente de temporadas muito boas nem como atacante, nem como meia e nem agora com essa posição meio de volante que ele tem no time. A outra opção é uma aposta um pouco maior, né? Se trata do Fabrício e do Daniel. Ele tem poucos jogos, essa temporada teve 11 jogos pelo Paulista, marcou 3 gols e deu apenas uma assistência. Ele, em geral, é um atacante de perada, porém ele é alto, então também auxilia um pouco, né? Em jogo aéreo. E é uma opção até de atacante de perada, porque a gente está um pouco carente, né? Hoje a gente tem o Felipe Azevedo, que já não era nenhum menino e a gente sabe das limitações dele. Temos o Ademir, que no momento se encontra machucado e depois a gente tem o Bruno Nazar, que gosta de jogar um pouco mais pelo meio também. Temos o Cauê e o Carlos Alberto, que são muito jovens, né? Jogadores da base. Então veio mais um até para poder termos um pouco mais de opções ofensivas também, porque estávamos uns carentes ali nessa opção. E o Berrio, que também joga pelo lateral, jogador bastante rápido, né? De força, tem certa altura, tem 1,82m. E a que pese, ele não tem uma trajetória muito boa no Flamengo, porque ele conviveu com muitas lesões também. Porém, a trajetória dele no Atlético Nacional foi até boa. Você vai vendo por competições ali, tanto pelo Campeonato Colombiano, pelo Depertadores, em geral, ele tem uma média de um gol a cada quatro, três jogos, o que não é de todo ruim para um atacante de beirada. Se fossemos entravando, seria pior, mas para um atacante de beirada, não está de todo ruim. Ele tem mais ou menos a mesma média para assistências. Então é um jogador que, para esse estilo do Mancini, né? De muita velocidade de transição, ele tem de agregar bastante, porque ele já chegou a ser eleito como um dos jogadores mais rápidos do mundo, ali nessa época de Atlético Nacional. Então é um jogador que vai agregar também bastante velocidade e também vai ser mais uma peça aí para a gente poder utilizar pelas laterais. Acho que o lugar do Felipe Azevedo seria muito interessante, uma vez que o Azevedo não é rápido e também não finaliza assim tão bem. A média de gols dele não é muito alta. Então acho que o Beirio tende a agregar mais e ele vai tender a se encaixar um pouco melhor nesse esquema do Wagner Mancini. E o que pesa é que esse, o Beirio, é uma contratação que foge um pouco do escopo de contratação que a gente faz, porque ele é um jogador que tem experiência em Libertadores, tem experiência sul-americana, fez provavelmente como um destaque no Atlético Nacional, acabou não dando certo no Flamengo, muito por conta de lesões, mas é um jogador que tem uma boa bagagem e ainda não é tão velho, ele tem 30 anos. Então é um jogador que ainda tem bastante linha para queimar e esperamos que ele possa reencontrar seu futebol aqui na América, porque o futebol ele tem, e se ele conseguir se manter saudável, eu acredito que vai ser uma excelente aquisição aí para o nosso América. Ao que pesa já vieram três contratações, mais para o setor de meio campo e ataque, resta saber se virá uma contratação ali para a defesa nesses mesmos moldes, porque a do Fabrício eu até acho que é mais aposta, mas é uma aposta que eu acho válida até por momento e por opções. A do Isaac e a do Berrio são, o Isaac também é uma aposta que também é bastante interessante e o Berrio é um jogador que já se é firmado, então a chance dele recuperar o futebol vai ser muito interessante. Se a gente conseguir contratar um zagueiro mais ou menos nessa mesma linha, ou que seja uma aposta tão interessante quanto o Isaac e o Fabrício, ou que seja um jogador firmado e querendo recuperar a carreira, como é o caso do Berrio, eu acho que a gente vai ter um elenco sólido e forte aí para a luta na permanência na Serie A esse ano. Porque infelizmente o jogo contra o Fortaleza demonstrou muito o quanto que a nossa zaga é fraca. O Anderson não é um zagueiro nível de Série A. E o Bauman, aqui parece que pode ser um pouco melhor do que o Anderson, ele sem um zagueiro bom ao lado dele, ele também fica muito perdido. Então a gente necessita sim de um zagueiro melhor, um zagueiro de nível de Série A. Então, não citei notícia ainda, mas espero que a diretora também esteja no mercado e possamos anunciar um zagueiro nesse nível dessas contratações. É isso que eu tenho para falar, notícias curtinhas, mas eu gostaria que vocês comentassem aqui, deixassem um comentário do que vocês esperam dessas contratações, qual você acha que vai vingar mais, se você acha que eles vão encaixar, se os três chegam para ser titular, se apenas dois deles para ser titular e um chega para compor. Comentem aí, eu quero saber o que vocês acham também desses novos três jogadores que integram agora o esquadrão americano, ok? Ademais, like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu já agradeço bastante a audiência e falou!